vai ali, de uma certa forma, tentar apagar o incêndio, entendeu? Sai fora antes, pô. Esse incêndio foi no prédio do... No prédio do Itaú, mas faz tempo já, 2002. E lá era o quê? Era um escritório, eles tinham muitos arquivos de papel, muitos arquivos ali do prédio, dos andares, e era uma parte meio administrativa, não tinha público ali, não era uma agência. Mas, pô, foi uma ocorrência difícil, cara, e eu estava com uma fome. Te juro, eu lembro até hoje, assim, de ocorrência difícil. E você precisa estar preparado, porque quando você tem uma rotina, faça tudo da sua rotina, porque pode naquela hora tocar o alarme e você perder as coisas que você não fez e você tinha que fazer. Eu falo para você, conferir o nosso material, eu tiro todos os equipamentos da viatura, eu vejo se o tanque está cheio d'água, lógico, a outra equipe passou com água. Mas eu ligo o caminhão, a gente acelera o carro, testa se a sirene está funcionando, dá uma volta no quarteirão, como se fosse um warm-up, um check-up matinal que a gente faz toda hora. As viaturas saem em comboio, testa, acelera, breca, parece corrida, sabe? Posiciona a viatura de frente já para a saída, não de costas para a saída. Imagina, toco o alarme, eu vou dar ré. Eu parei, né? Então você tem que deixar tudo pronto. E você que tem da sua vida também, no outro dia de manhã eu vou ter que sair e eu vou ter que fazer aquela manobra. Pô, mas você já pensou se você sai um pouco atrasado, você vai perder um compromisso? Então, coloca o do contrário. Como eu vou já chegar em casa? Pô, você só vai para a sua casa, você tem mais alguma prioridade? Não. Pô, mas vai dar mó trabalho, eu tô cansado. Cara, faz isso agora, porque amanhã quando você estiver num rush, você já vai estar tudo prontinho e vai embora tranquilo, você não vai ter que fazer nenhuma perspicácia ali, nenhuma peripécia para você ter que fazer uma manobra para ir embora, sabe? Então, deixa a sua bolsa pronta já. Pô, eu tô em casa? Tô. Mas deixa já tudo pronto, que amanhã, cara, na hora que tocar e você tiver que ir e você vai melhor.